Não deixe seu cachorro dentro de casa. É nojento e lugar de cachorro é no quintal. Só que não, né minha gente? Vem cá só pra eu te mostrar como é gostoso conviver com essas criaturas fofas dentro de casa. Primeiro, acorda de manhã com aquele rabinho abanando feliz da vida, não tem preço. É melhor do que qualquer despertador chato. Depois vem aquele olhar de ternura, enquanto você come alguma coisa, só quem tem cachorro em casa sabe como é isso, né? E as brincadeiras? É risada pra todo lado, meu amigo. Corre, corre pela casa, brinquedos espalhados, é uma bagunça só, mas é a bagunça mais gostosa que você pode ter. Sem falar nos momentos de carinho, quando você chega em casa e é recebido com tanto amor, é de aquecer o coração, viu? Eles são bons em ouvir nossos problemas também. Um terapeuta melhor que muitos por aí, com certeza. Então, deixa de frescura e traz seu cachorro para dentro de casa, porque conviver com eles é uma experiência incrível. Cheia de amor e diversão. E o resto? O resto é só intriga da oposição.